Oi gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de sexta-feira, 14 de junho de 2024 Passando agora das 22 horas e 28 minutos Enquanto eu gravo esse vídeo pra vocês Confesso que eu já tava até deitado Tava olhando as últimas notícias Esperando inclusive a hora do Bolsonaro entrar Lá no rodeio de Americana Ele já está na cidade inclusive E aí eu falei, vou esperar Vou ver se dá pra trazer, se vai ficar muito tarde Mas eis que eu me deparo com uma notícia Que passou batido pela minha timeline durante o dia O vídeo de Lula completamente isolado no G7 na Itália Com bônus da presidente de Georgia Constrangida com a chegada do cidadão Se esquivando até de um abraço que Lula queria lhe dar E ainda nessa mesma linha Ela fez caras e bocas quando Macron Foi se aproximar dela, cumprimentar e tudo mais Vou trazer aqui na íntegra pra vocês Mas vamos aproveitar também E trazer já as imagens que temos de Bolsonaro Passando por Americana aí Nesse finalzinho de tarde, nesse comecinho de noite A Rose traz É impressionante o carinho das crianças Com ele, o Tarcísio dizendo aí Diante do Bolsonaro sendo recepcionado aí Pela nossa base Mostrando né Que a base vem forte Por mais que a esquerda conseguiu pegar aí Os que estão nas faculdades Mas a base mesmo Olha só como que tá É impressionante o carinho das crianças com ele As crianças querem chegar perto dele Querem tirar foto com ele Isso nos dá esperança Porque tem uma geração que vai vir aí E vai pensar o melhor no Brasil Deixa eu chamar a atenção pra vocês Pra um fator aqui Reparem aqui ó Na parte de baixo Olha o sorriso de Bolsonaro com o Tarcísio Vê se... Só reflitam sobre isso Vê se vocês veem Lula Ou qualquer um da esquerda Com esse sorriso no rosto Com o olhar de tranquilidade Aqui a gente tem do outro vídeo Que a Rosi traz Tem como não amar? Bolsonaro até emocionado Com o menininho aqui ó Pelo que eu percebi Ele deu uma medalha também Pro garotinho Olha só Parece que ó Dá a impressão que ele tá emocionado Hoje é um dia especial Porque consagra tudo isso Consagra esse... Essa nossa trajetória Ao longo do tempo Esse nosso compromisso Com a cidade Com a presença ambiental Tá aí ó Deu a medalha pra um Assinou a camiseta do outro Aqui o Lisboa traz ó Bolsonaro no hospital veterinário Na inauguração Em Santa Bárbara do Oeste Olha só Tá aí as imagens E falando de Bolsonaro Já na região né A Niki traz aqui ó Trio Parada Dura Amo Tarcísio Bolsonaro e Ricardo Salles Isso aqui pra mim Eu tô trazendo pra vocês Por quê? Quem tem memória Vai se lembrar Aparecer Tarcísio Junto com Ricardo Salles Pra mim é muito significativo Mostra de fato Que Ricardo Salles E Tarcísio Voltaram a se alinhar Pra quem não se lembra Em um passado Não tão distante Ricardo Salles Detonou Tarcísio Se irritou com ele Inclusive Salvo engano Foi na Agri Show Do ano passado Retrasado Quando falou um monte Pro Tarcísio Bolsonaro teve que interver Enfim Hoje Temos Ricardo Salles Já tem vídeo dele Falando o bem do Tarcísio Inclusive Por questão da reforma tributária Saindo inclusive Em defesa de Tarcísio Onde muita gente criticou Isso mostra aí Um total aparelhamento Entre os dois E vou falar a verdade Deixa eu sonhar Aqui com vocês Já que a gente Tem a ciência Aqui na capital Nesse momento Deixa eu deixar bem claro Pra vocês Quando eu falo A minha opinião É do dia Eu não sou Nenhum quadrado Aqui Que não mude opinião Mas Hoje Hoje Bolsonaro Deixa aqui Escancarado Que seu apoio Continua Nunes Nunes Que inclusive Pra mim Tá pisando a bola Hoje Era o tudo ou nada Era pra ele definir Se o Melo Ia ser o vice dele Junto com o Bolsonaro Almoçaram junto Tudo mais Junto com o Tarcísio Ele enrolou E deixou pra semana que vem Então vou falar Hoje Hoje Bolsonaro está com o Nunes Mas Se não tiver Nenhuma reviravolta Pro Ricardo Salles Vim pra São Paulo Com apoio do Do Bolsonaro Do Tarcísio Tudo mais Deve ser interessante Se ele vir no Senado Em 26 Né Imagina Salles No Senado Pensem nessa possibilidade Mais do que deputado federal Pensem nele No Senado Com A oratória Que ele tem Com a presença Que ele tem Visto as últimas Entrevistas Visto a sua Participação Na CPI Do MST Imagina Em Salles No Senado Pode ser interessante Muito interessante Diga-se de passagem Enfim E vamos partir agora aqui Pra Notícias Internacionais Com Lula Olha só A Gil Traz aqui Acho que Lula É uma presença Não desejada No G7 Georgia Meloni Totalmente desconfortável Com a chegada Primeira Aí Ela traz esse vídeo A mulher que narra aqui Mas deixa eu mostrar Pra vocês aqui A minha percepção Ele chegou Olha a cara De Dona Georgia E aí Beleza Ele tentando ser simpático Abraçando Olha a cara dela De quem tipo Comeu e não gostou Falou Bateu Bateu ruim Isso daqui E aí Ele tenta Dar um abraço Nela Olha lá Opa Tirou a mão Pegou a mãozinha dele Não Não Fica você ali Eu fico aqui Tá tudo certo E aí Ele tira a foto Com ela E sai ali De cena Na sequência O que temos O Tomé Compartilha aqui Lula Fivre falando Que o Brasil Voltou a ser respeitado No cenário internacional Mas as imagens Que apareceram agora Na reunião do G7 Mostram o presidente brasileiro Completamente isolado Dos outros líderes mundiais Opinem Sobre o que vocês vão ver Aqui na sequência Olha só Parece até uma foto Mas não Completamente estático Parecendo até o Biden Olha só Mexendo com caneta Enquanto todos os outros Conversando Enturmado E tudo mais Olha lá E ele Isolado Olha lá Dando de fato ainda Uma olhada na caneta Será? Relembrando aí Um passado Olha lá Lendo a caneta ali Sei lá o que Vamos voltar aqui Sem ninguém Para conversar Olha lá Será que estava dando Um confere Na caneta Será Alguma caneta chique Para ele levar De brinde O que eu sei É que Até Analistas aí De outros países De atrás O socialista O Eduardo Menoni Aqui Traz aqui Socialista Lula da Silva Presidente do Brasil Ficou isolado No cinema Do G7 No cinema Primeira Do G7 Como resultado De sua política externa Aliada a ditadores Como Maduro Dias Canel E os Terros do Hamas Javier Miller Por outro lado Tem sido a estrela do dia E aqui O patriota Aqui da Argentina Que comenta Político Postando a foto Do Miller Enquanto tudo isso Acontece Com Macron Giorgia segue A mesma Tem a mesma atitude Que com Lula Olha só A cara De novo Repete a expressão Que vergonha Que vexame Mais uma vez De novo Outra vez Lula Nos envergonha Perante Ao mundo Dessa vez Na Itália Lula passa vexame E faz o povo brasileiro Também Se sentir envergonhado Afinal Quem não tem vergonha Uma cena dessa Mas Pra esquerda O importante Que o cara Que falava a palavrão Saiu Mesmo Um cara Sendo respeitado De norte a sul De leste a oeste No mundo inteiro Como era Bolsonaro Enfim Que 2026 Bolsonaro volte Siga uma oração Em jejum Basta ver aí As últimas notícias Que a gente percebe Que nossas orações Devagarzinho Estão Chegando lá em cima E estão sendo atendidas Inegibilidade do Bolsonaro Ainda segue Mas lembre-se Uma já caiu Só falta mais duas Curta, comenta e compartilhe Se você quer me ajudar De alguma outra maneira Aqui do lado tem o QR Code Abaixo tem a chave fix Você pode ajudar financeiramente Aqui também com o nosso trabalho Afinal Ó 22 e 38 Enquanto eu gravo esse vídeo Pra vocês Numa sexta-feira Diferente da esquerda A gente trabalha De segunda a segunda Amanhã cedinho Eu volto aí Com o vídeo De Bolsonaro Na festa aí De americana E do rodeio Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo